minhas origens, da onde é que você veio? É, o seu avô, a sua avó, eram do Brasil? Ah, não, vieram de Portugal. Conte um pouco da história da sua família e traga essa pesquisa já em casa com as famílias, né? Isso é muito legal, eu lembro da minha escola também e eu lembro de conectar com os alunos muito bem, também alunos que tinham problema de atenção, quando eu falei, ah, mas peraí, você não é do Japão? Ah, no Japão tem uma brincadeira do Omochiyotsukimatsu, a criança ficou um pouco assustada, ela viu que eu tava falando um japonês muito errado, mas fazia sentido, foi perguntar pro pai, o pai foi perguntar pro avô, era uma brincadeira tradicional do avô e aí a criança já conectou por fazer sentido as suas origens, então traga as origens da família, um contexto cultural, né? Ah, veio daqui? Mas que língua que fala no Japão? Que língua que fala em Portugal? Que parte de Portugal já é diferente? Da Itália? Nossa, que parte da Itália? E vai ser muito legal trazer essas ideias, mas a gente tá falando de país, mas pode ser também de outro estado. Nossa, você veio de Pernambuco, que legal, ali tem uma cultura popular super forte, você veio da Bahia, de Minas Gerais, quais as diferenças e semelhanças que tem na cultura desses estados e todo mundo se encontrou em São Paulo e fez aquele mexidão cultural e isso é muito interessante de pesquisar ou então é muito bom você trazer aí as minhas origens, um trabalho que você vai começar a pesquisar com as crianças, com os familiares dela e a criança vai sentir mais em casa.